Música Curtam o vídeo, se inscrevam no canal primeiramente, eu espero que vocês gostem desse vídeo, é bem rapidinho e vamos lá! E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aí, eu sei que muitos não sabem, alguns até sabem, mas como funcionam as cartinhas aqui da comissão técnica dos coaches. Na verdade, quando você pega uma cartinha dessa, você vê o nome do cara, o apitozinho desenhado ali do lado direito da carta e a porcentagem que ele dá em qual atributo. Por exemplo, no caso do Ivancity, ele dá 15% a mais de drible. O Ride, ele dá 15% a mais de Ela, eu não faço ideia o que seja isso. O, esse Sawatsky, ele dá 15% a mais de velocidade. E por aí vai, tá? 5% preparo físico, opa, olha só, bonitona. É, aqui 5% preparo físico e por aí vai, Jesus amado. Aí você se pergunta, como funciona essa cartinha? Porque se simplesmente você colocar essa cartinha no seu clube e achar que ela vai te dar alguma coisa para os jogadores, é mentira, ela não dá. Se tiver simplesmente você jogando normalmente essa carta parada no seu clube. Agora vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como realmente se usa esta carta. Nós temos aqui, por exemplo, o Wayne Rooney. Vamos para a cartinha de consumível. Nós temos aqui os treinos, nós temos algumas, todas as qualidades, mais 10 pontos, todas as qualidades, mais 6 pontos, ritmo, físico, finalização, físico de novo, drible, drible. Aí o que a gente pega? Vamos pegar, por exemplo, o físico de bronze, que dá só mais 5 pontinhos para físico. Então se você olhar ali, por exemplo, o físico do Wayne Rooney, 87. Se você somar mais 5, ele vai para 92 de físico, tá? Aí, o que você leva em conta? Você leva em conta quantos managers daquele, quantos coaches vocês têm que aumente esse que dê a porcentagem de preparo físico. Então você vem aqui, procura por comissão técnica e vem procurando, por exemplo, um cara que dê a porcentagem de preparo físico. Quando você achar, por exemplo, um treinador, um coach que dê esse preparo físico, você já consegue ter mais ou menos uma ideia da conta que você tem que fazer. Mas agora vamos lá, você não tem nenhum, tá? Você tem todas as opções aqui, auxiliares técnicos, managers, fisioterapeutas, preparadores físicos. Aí você vem, por exemplo, no ouro e vem para comprar. Você tem 3% de preparo, 3, 3, 3, 3, esse daqui são 5, esse 3, 5. Então, por exemplo, você vem, eu nem sei se a gente já tem esse cara aqui, mas a gente compra e atribui ao clube. Eu espero que nós não tenhamos ele, nós já temos. De qualquer forma, o que a gente faz? Dá uma venda rápida aqui, ele é baratinho mesmo, não tem problema. Mas esse é o esquema. Você vai, você compra um cara que você não tenha, obviamente, não vai fazer igual eu fiz aqui, e coloca ele no seu clube. Você simplesmente comprou, vai no carinha que você comprou e coloca no clube. Depois que você colocou no clube, você vem para o seu elenco ativo, ou mesmo na hora do jogo você coloca. E vamos voltar para o exemplo do Runei. Se você clica com, no meu caso aqui, o quadrado, né, porque é o Playstation 4, usar consumíveis, vem em treino e vem na opção de físico. Se você aumentar, era para ficar com 92. Mas, se você olhar ao lado direito da carta do Runei, ao lado direito da tela, ele tem ali físico, valor original, 87, valor do item, 5, ele me dá mais 5 de físico. Modificador de comissão técnica, 35%. Ou seja, eu tenho 35% a mais para pontos para colocar no preparo físico do Runei. Então, se eu colocar, ele não vai para 92, ele vai para 93 de físico. E essa porcentagem a mais, ela vale até 50%. Então, se você tem 50%, é o máximo de pontos que você pode adicionar. Vemos aqui no ritmo, por exemplo. O Runei, ele tem 76 de valor original. Se, por exemplo, nós colocássemos essa cartinha de 15 de ritmo, iria para 91 de ritmo. Como nós temos 15% de modificador de comissão técnica, os pontos de ritmo dele vão para 93. É uma diferença que vale demais, vale demais você colocar esses coaches, esses treinadores no seu clube. Você olha, vê qual você não tem. Se você não tem esse cara, você vai lá e compra ele, coloca no seu clube, que pode ter certeza que vai valer a pena, porque vai aumentar os status do cara que você colocar. E não tem nem o que falar, né? Se você vai colocar 5 pontos que você comprou a cartinha ou você ganhou num pack e você ganha pontos adicionais, já é simplesmente surpreendente. Aí nós vamos para os stats in-game, por exemplo, do Runei, que nós aumentamos o físico. E estamos aqui com o nosso querido Wayne Runei. Vamos lá, por exemplo, a força do Runei normalmente é 85. Nós estamos com 90 de força. 90 de força. O fôlego do Runei geralmente 89. Nós estamos com 95. Você pode ver que tem uma diferença muito grande, muito grande mesmo dele normal para ele melhorado. Por exemplo, o Oscar também, nós colocamos uma carta de passe nele. Se vocês olharem o Oscar original, a visão dele é 85. Nós aumentamos a visão do Oscar para 91. Vocês tem noção que é de 85 para 91? Os passes, por exemplo, o passe curto do Oscar é 85. Ele está com o passe curto 91. Cara, é uma diferença muito grande isso. Não é simplesmente 5 pontinhos de diferença. É de tipo 85 para 91, cara. É realmente bem diferente. Vale muito a pena colocar. E, por exemplo, se nós pegarmos aqui 91 de passe, o Messi tem 91 de passe. O Messi com cartinha 96. De overall 96. Nós temos aqui o Pirlo com 93 de passe. Na cartinha informe com overall 85. Então, é realmente muito bom colocar essa cartinha. Na verdade, eu não jogo com essa carta praticamente nunca. Eu jogo quando eu estou, por exemplo, em uma decisão, numa final, alguma coisa assim, que eu precise estar melhor com os jogadores aí. Alguma coisa do tipo. Então, para vocês utilizarem essas cartas, vocês precisam ter o manager no clube. Então, você gosta muito de toque de bola? Vai colocar num jogador que não tem toque de bola tão bom na final? Compra o coach lá de passe. Coloca o coach de passe no seu time. Aí sim você coloca a cartinha de passe no seu jogador. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É bem rápido. Eu tentei fazer o mais rápido possível isso daqui. Para vocês aprenderem como colocar as cartinhas mais da forma mais correta, né? E como utilizar as cartinhas de coach aí que muita gente não sabia. E galera, falou, valeu! Tchau, tchau!